É um questionamento profundo e eu acho que a humanidade só terá alguma chance diante da crise que a gente está vivendo. Se for capaz de perceber que o século XXI é o século de fazermos uma integração entre economia e ecologia, entre política e ética, entre homem e natureza, homem consigo mesmo e homem com os outros, sem diluir os sonhos e sem eliminar as diferenças. Porque não basta você falar, é preciso viver o que eu falo. A melhor mensagem que se leva não é a que se diz, é a que se vive. A melhor mensagem que se muda de inspiração para a real mudança. Por favor, nos acompanharámos em essa exploração, porque nós todos fazemos uma diferença e todos podemos melhorar a isso. Porém, na nossa página web, nós não só mostramos outros diálogos e publicações, mas também os tipos de prática que esses líderes e sua organização usou para mudar de inspiração para a real mudança. Today, I take you to Brasilia to meet Marina Silva. She became the world's most successful Green Party candidate when, in Brazil's last election, she won 20% of the federal vote and 42% in the capital, Brasilia. Marina grew up as a poor rabbit-tapper in the Brazilian forest. Illiterate until the age of 16, the native wisdom that surrounded Marina's youth continued to inspire her extraordinary journey to become an environmental activist and a union leader, a federal senator and a government minister. Join me in this very personal dialogue with Marina Silva, one of the world's most important leaders towards a sustainable civilization. So, you won an incredible election success, almost 20% of the vote in Brazil and, for example, in Brasilia, the capital, over 40% of the vote. That has never happened to a Green Party candidate, and it never happened to the Green Party in Brazil before. So, there is something about you and about what you stand for, a new vision for politics and a new vision for a political movement. Tell us, what is at the core of that? What do you really propose and that people could understand and vote for? Acho que, antecedendo a proposta, tem algo que tem uma força mobilizadora, que consiste no seguinte, existem momentos da história da humanidade em que as pessoas começam a sentir um mal-estar para além do normal com aquilo que está acontecendo, com a política, com a espiritualidade, com as instituições, as empresas, as relações das pessoas umas com as outras, das pessoas consigo mesmas e das pessoas com a natureza. E, geralmente, isso fica em estado de latência, porque as pessoas sentem um mal-estar, mas não conseguem transformar isso em palavras. Porque os paradigmas que regem a humanidade, até o momento em que ela entra em uma crise, a que eu estou chamando de uma crise civilizatória, é eles que servem de referenciais para o que fazemos, para o que pensamos, o que sentimos e o que dizemos. E a gente simplesmente repete isso, mesmo que isso não esteja comunicando o que a gente está sentindo. Mas, ainda bem, que existe uma parte da sociedade, e geralmente, até hoje, pelo menos, tem sido uma pequena parte, que consegue se descolar desses velhos paradigmas e dessas mesmas formas de expressar o que se está sentindo, repetitivas e, portanto, estagnadas. E trazem uma palavra nova, um sentido novo, e é isso que eu acho que aconteceu no Brasil. As pessoas identificaram, na minha campanha e do Guilherme, uma palavra nova. E, de certa forma, quando diziam as coisas que elas estavam sentindo, mas não conseguiam expressar, aquilo ganhava uma força mobilizadora nelas muito forte. Por exemplo, as pessoas estão muito cansadas da polarização PT-PSDB aqui no Brasil, porque o Brasil, historicamente, é marcado por essa polarização, é império, é república, é democracia ou ditadura, é arena ou PMDB, os partidos antigos, e agora é PT ou PSDB. E, quando você tem apenas uma coisa ou outra para optar, isso faz com que as pessoas se sintam sem a possibilidade de escolha, porque a opção não é uma escolha. A opção é você olhar para o que existe e decidir rapidamente o que é menos pior para você. A escolha consiste no ato de construir aquilo que eu vou escolher. E isso nos faz autor e coautor da escolha que eu faço. Então, quando colocamos algo como, por exemplo, os jornalistas nos perguntavam, vocês são oposição ou vocês são da situação? E eu respondia, nem oposição nem situação. O que nós temos é uma posição. Porque o que está faltando no Brasil é ter posição. Aí eles nos perguntavam, mas vocês são esquerda ou são direita? E eu respondia como alguém já respondeu, nem esquerda nem direita, nós estamos à frente. E as pessoas ficavam muito confusas. E no dia do primeiro debate, as pessoas perguntavam aos jornalistas, e aí, como foi que a senhora se preparou para o grande embate com a Dilma e com o Serra? Quais são as perguntas? E como é que vai ser esse grande embate? E eu dizia, mas não vai ser um embate. Como assim não vai ser um embate? Não precisa ser um embate. O bom é que pudesse ser um diálogo. Porque no diálogo a gente coloca as opiniões da gente, convence e é convencido. E se a gente nem convence e nem é convencido, a gente continua a conversa. Para poder aprofundar as nossas diferenças, mesmo que cada um possa caminhar nas suas respectivas direções. No debate, um perde e outro ganha. Agora, no embate, ninguém ganha. Então, eu não estou indo para um embate, eu estou indo para um debate. E isso fazia todo sentido para as pessoas, porque as pessoas não queriam ver pessoas sérias, com trajetórias de vida relevantes, como a ministra Dilma, o governador Serra, que são respeitados, e até mesmo eu, fazendo um embate. Mas no paradigma velho, política, é você fazer um embate. Porque não basta você falar, é preciso viver o que fala. A melhor mensagem que se leva não é a que se diz, é a que se vive. Eu acho que as pessoas identificavam isso em mim e em Guilherme, de alguma forma. E uma outra coisa que foi importante, foi ter pelo menos as diretrizes programáticas de uma outra visão de desenvolvimento associada à ideia do desenvolvimento sustentável. E na realidade do Brasil, isso vem sendo trabalhado há mais de 30 anos. Há 30 anos que organizações da sociedade civil, o ANGs, a comunidade científica, uma parte. Alguns setores de governo, ainda que pequenos, e algumas empresas, vêm trabalhando nesse projeto. Então, a campanha, ela foi como uma escola de samba. No Brasil, a escola de samba, eles ficam durante o ano inteiro ensaiando, mas não é juntos. Cada um na sua quadra, cada um no seu quintal. E aí, de repente, eles fazem um ensaio geral e vão para a avenida e fazem bonito. E eu dizia isso para a minha equipe. Nós estamos integrando tudo isso que durante 30 anos ficou ensaiando, cada um no seu quintal. E estamos indo para a avenida fazer um primeiro ensaio geral com uma comissão de frente que somos eu e Guilherme e uma equipe de espertos que estavam ali dando suporte na área de educação, economia e políticas sociais. Que nós não vamos fazer feio. No mínimo, nós vamos perder ganhando. Então, há 20 milhões de pessoas que votaram para você. E o que você disse é que eles votaram para você e para Guilherme porque eles querem um novo paradigma de sociedade que já estava em um lugar em um lugar. E isso foi, em uma forma, você dando a voz e dando a oportunidade para votar para um outro paradigma que trouxe eles para votar para você. o que é agora o próximo passo? Você deixou a parte da Green Party e não está no parlamento e não está na política e quer criar um movimento. Como é a sua visão para isso? E como você implementa essa visão? Inicialmente, tinha um grupo de pessoas que queriam fazer já um movimento para criar um outro partido. E eu fui uma das pessoas que insistir muito para que, em lugar de se ir para uma aventura apressada de criar um novo partido, que a gente fizesse um movimento. Um movimento que fosse transpartidário envolvendo pessoas de diferentes partidos que estão preocupados em pensar a sustentabilidade, mas não como uma maneira de fazer as coisas, como uma maneira de ser. E a sustentabilidade pressupõe ser sustentável na política, ser sustentável na ética, na economia, na relação com a natureza, na relação com a estética e, enfim, com os valores. Nesse processo todo, a opção por um movimento com quem não queria partido, tem muitos jovens que não querem partido, as pessoas da academia não querem partido, e eu tenho uma percepção de que a política está vivendo uma profunda crise e, segundo, há um descolamento de uma parte da sociedade, das velhas formas de pensar a política, mas não só de pensar a política, também de operar a política. Os instrumentos que operam a política, os partidos, enfim, as formas de representação, estão sofrendo um profundo desgaste porque as pessoas já não conseguem identificar aquilo como um lugar de sentido para as suas prioridades, para as crises que o mundo está vivendo na economia, no meio ambiente, enfim. E eu chamo isso de um movimento da borda. A borda está se movimentando para encapsular o centro. E eu pensei, é preciso, então, que a gente se organize na borda, com os diferentes movimentos que estão surgindo nessa borda, nesse entorno. porque as pessoas estão se sentindo sem chão e uma boa parte delas até sem esperança. Os jovens na Espanha que não têm emprego, eles vão para a praça para ficar juntos porque é a única superfície de sustentação que eles têm, é essa borda para se segurar uns nos outros porque não é esperança. E eles querem dizer, pelo menos para esse centro que está estagnado, olha, tem outras prioridades, tem uma outra agenda, é preciso criar uma outra agenda. E, então, eu falei, vamos fazer um movimento, adensar esse movimento e não tratar esses votos como se eles fossem nossos, porque o voto não é do político nem do partido, ele é do eleitor, do cidadão. Isso também criou uma confusão quando eu falei isso, quando terminou a eleição, porque as pessoas falavam, e aí, o que a senhora vai fazer com essa herança de quase 20 milhões de votos? E eu respondia, primeiro, não tratar isso como uma herança, porque a herança é um espólio deixado por um morto e o eleitor está vivo. Então, isso não é uma herança, é um legado. E a diferença entre a herança e o legado é que a herança é apropriada por alguns e o legado pode ser apropriado por todos. Então, o Brasil dá uma forte sinalização, jamais dada em nenhum lugar do mundo para a ideia da sustentabilidade, que é um legado para que as empresas pensem que as pessoas valorizem a sustentabilidade, para que a comunidade científica perceba que é preciso dar respostas no campo da ciência, da tecnologia e da inovação para essa demanda que a sociedade está colocando. É um legado que pode ser apropriado pelos outros partidos de colocarem seus programas, de priorizarem suas decisões. é um legado também para o governo que diz, Eia, tem uma grande quantidade de brasileiros que querem o desenvolvimento, mas não o desenvolvimento que destrói a Amazônia, que elimina a legislação ambiental e que não se preocupa com alternativas de vida digna para as pessoas, mas baseado num outro paradigma, num outro modelo de desenvolvimento, no trato com as bases naturais do nosso desenvolvimento. então eu estou tratando de fazer porque esse legado continua irrelevante, entendendo ele não como algo que seja meu, que eu possa me apropriar dele politicamente, mas como algo que tem que ser apropriado aqui e em outros lugares do mundo para uma visão de sustentabilidade, que não é uma forma de fazer, é uma forma de ser. O ser sustentável é o que nós precisamos para o século XXI e isso tem forte questionamento na nossa maneira de produzir, na nossa maneira de consumir, na nossa maneira de depositar os nossos resíduos e na nossa maneira de nos sentirmos felizes. É um questionamento profundo e eu acho que a humanidade só terá alguma chance diante da crise que a gente está vivendo se for capaz de perceber que o século XXI é o século de fazermos uma integração entre economia e ecologia, entre política e ética, entre homem e natureza, homem consigo mesmo e homem com os outros, sem diluir os sonhos e sem eliminar as diferenças. Buscando outro tipo de liderança, lideranças que sejam multicêntricas, lideranças que sejam capazes de dividir a autoria, a realização e o reconhecimento daquilo que fazem. Sem isso, nós vamos utilizar as velhas ferramentas, os velhos paradigmas do século XX e do final do século XIX para uma realidade que já mudou. do século XX e do século XX é apreciar a richness de nossa diferença and to benefit from the richness of our difference, but this richness of difference needs to be held together by the realization of our unity, of our human and natural unity. And you are creating a movement or you are participating and helping to lead a movement that is very diverse. And it's not only diverse in terms of sectors and ideas, but in terms of the internal cultures of how these people function, how they think, how they act. How do you unite these different cultures while benefiting also from their diversity? O problema é que nos velhos paradigmas nós eliminamos praticamente, banhimos, exilamos os paradoxos. E nós chegamos à era dos paradoxos, em que até agora nós preferimos sempre nos unir por aquilo que é mais fácil, que são pelas semelhanças. Mas agora é o momento de nos unirmos pela diferença. E como é que a gente se une pela diferença? Eu diria que é em cima dos valores. Em cima de princípios éticos e de valores morais duradouros, é possível fazer alianças pontuais. Nós não vamos concordar em tudo e em todas as coisas o tempo todo, mas tem algumas coisas que para estarmos juntos é preciso que concordemos o tempo todo. É preciso que concordemos que não dá para sacrificar os recursos de milhares e milhares de anos pelo lucro de apenas algumas décadas. É preciso que concordemos que a pobreza, que o trágico da dignidade humana, não pode ser aceitável. É possível que concordemos que não dá para uns acumularem indefinidamente em prejuízo da vida, em prejuízo da preservação do planeta. Estou citando alguns exemplos. É preciso que tenhamos uma visão de que a democracia é um valor e que, ainda que nos cause desconforto, é a melhor forma de resolvermos os nossos problemas. Pelo menos, é assim que pensamos no mundo ocidental. Então, é em cima dos valores que a gente se une. Você fala sobre a importância dos valores para unir essa vasta diversidade, a riqueza da diversidade que se trouxeram através de um valor unir. Mas, muitas vezes, os valores são apenas palavras em um pedaço de paper, em uma declaração de visão. Ou, eles são tão fácil de dizer em conversa. Mas, quando nós falamos de mudar o mundo, nós precisamos de falar sobre valores que são realmente vivos, que podem também withstand a crise. Então, como você encontra os valores unirados? E quais são os? E também, como você os encontrarem tão autenticamente e fortemente que eles possam realmente trazer a verdadeira mudança? Esse é o nosso maior desafio, porque os valores, eles estão aí. E o grande desafio é como vou, não é como vou encontrar os valores. É como eu vou amalgamar pessoas que sejam capazes de viver os valores que conhecem e que, muitas vezes, professam, sem dar aos valores que professam nenhuma credibilidade em termos de vivência. Cada vez mais vai ser exigido àqueles que lideram pelo exemplo. Cada vez mais essas lideranças terão que ser multicêntricas. Não há como ser líder de tudo e ainda ser líder do resto. Esse tipo de liderança não responde a essa realidade. Nós estamos vivendo hoje aquilo que eu estou chamando de democracia prospectiva. A humanidade está vivendo uma espécie de democracia prospectiva. Antes, quem fazia a prospecção dos usos para a democracia eram os políticos, as corporações, os acadêmicos, depois vieram os sindicatos, as ONGs, mas hoje, com a internet, para o bem ou para o mal, bilhões de seres humanos estão prospectando novos aplicativos para a democracia. E o Castelos fala da ideia de democracia dos indivíduos. E eis o grande desafio. É como essa ideia de democracia dos indivíduos não nos leva para uma atomização da sociedade aonde se perde o laço social e a ideia de interesse público. porque, sem isso, não tem como ter sociedade. Então, os valores, eles estão, de certa forma, ao longo de milhares de anos, vindo sendo amalgamados. Isso é maluco para um político, mas eu faço política com um serviço e eu nem sei se eu tenho a política. Eu acho que ela não tem. Eu acho que as causas, a gente não as tem. A gente é tido por ela. E quando você é tido pela causa, você não diz só aquilo que rende popularidade, você não diz ou não faz só aquilo que pode te dar mais prestígio. Você faz e diz aquilo que é necessário ser dito, ser feito, mesmo que isso possa te tirar o prestígio. E mesmo que, às vezes, isso possa te tirar a própria vida, como já aconteceu com Chico Mendes, como já aconteceu com Gandhi, como aconteceu com tantas pessoas. Eu acho que o Mandela é o exemplo vivo, mais eloquente do que significa alguém que foi tido pela sua causa. Então, parte da integração da diversidade que você está fazendo nesse movimento, é também trazer, por um lado, e o grupo que quer mudar a material realidade de vida. Social conditions, environmental conditions, political conditions. Mas você combina também com a perspectiva sobre o espírito, sobre o espírito, sobre o espírito, e reconhecer que, em vez de mudar a sociedade, psicólogos, espiritualidade, tem um lugar importante, e isso também faz sozinha em sua vida. Mas isso não é fácil de trazer, porque os grupos que foram mais orientados para o inner work e para o outer work tendem a ser também split, e muitas vezes se veem com o outro com desrespeção, at the very least, com a lack of understanding de como eles podem ser possíveis de um uso para um outro. Então, meu entendimento é que, em sua visão, essas são necessárias para ser broughtidos juntos, porque a crise da nossa civilização não é apenas uma matéria crise, é também uma espiritual crise. Então, como você vê isso, essa integração de o inner e o outer? e eu diria que um movimento com essa magnitude ele vai ter as pessoas com esses diferentes olhares e talvez a gente não consiga fazer exatamente uma integração mecânica desses dois grupos e nenhuma transição disso que nós temos hoje para uma outra coisa que vamos ter amanhã, eu acho que a gente vai passar por um processo de mutação. Mutação. Essa mutação, ela acontece com os que acham que são melhores porque são apenas almáticos e sonháticos e vai acontecer também com aqueles que são melhores porque são pragmáticos e dão respostas para os problemas reais. Como é que isso vai acontecer? É que o homem ele é o tempo todo atravessado uns pelos outros. Não tem como se expor uns aos outros. Mesmo nessas diferenças tão evidentes sem que a gente crie um terceiro e essa mutação é como vamos ser capazes de sermos sonhadores identificados com o ideal do ser sustentável, não como uma forma de fazer, mas como um ideal de vida e ao mesmo tempo sermos capazes de traduzir isso em atitudes práticas, atitudes reais porque as pessoas precisam viver e viver uma vida digna, uma vida plena. Eu acho que o economista Yunus ele criou um conceito que é a ideia do atendimento das necessidades substantivas. Como é que vamos diante da escassez dos recursos das dificuldades que temos fazer o uso dos recursos dos meios que dispomos. Talvez a melhor forma disso é investir na qualidade humana em termos de como é que se cria igualdade de oportunidade para as pessoas para que elas possam fazer as escolhas certas no momento certo para as suas vidas e para as vidas das outras pessoas. Como é que se pode fazer a escolha certa para a nossa geração e para as futuras gerações? Como é que a gente pode estabelecer um diálogo entre a ciência ocidental e a ciência produzida pelo saber tradicional das populações tradicionais que são portadoras do saber narrativo que é tratado como não-ciência como não-conhecimento? como é que a gente vai mutar para transformar tanta informação em conhecimento? Como é que a gente vai fazer para transformar conhecimento em sabedoria? essa mutação é o que vai acontecer e que precisa acontecer a sorte é que nós ensinamos muito mais do que aquilo que nós nos determinamos a ensinar diz Roland Barthes e a sorte é que nós aprendemos muito mais do que aquilo que nós nos determinamos a aprender porque o homem tem uma parte de si como disse Santo Agostinho que é uma espécie de memória não lembrada ele diz por trás da memória lembrada existe uma memória não lembrada que opera em mim a isso Freud chamou de inconsciente e nesse espaço há um diálogo que não tem barreira as pessoas são muito mais do que as suas objetividades as pessoas são também as suas subjetividades e uma boa parte daquilo que fazemos daquilo que pensamos daquilo que sentimos daquilo que decidimos está atravessado por essas subjetividades o problema é que nós fizemos uma sepsia daquilo que nós não controlamos daquilo que nós não dominamos em lugar de queremos aprender com aquilo que nós não temos como subtrair de nós porque não temos como exilar a nós mesmo no território em que habitamos o homem não é autossuficiente o homem ele é carente dos instintos nós somos seres que nos formamos pela carência dos instintos precisamos uns dos outros para aprender para falar para significar eu só estou aqui falando com você porque um dia alguém significou o meu choro porque um dia alguém me ensinou a andar porque um dia alguém me ensinou a falar isso não para depois que ficamos adultos continuamos interpretando o choro a fala o olhar a escuta o significado dos outros para podermos criar os nossos também o choro o choro que você cresceu muito perto da natureza e que desde essa época de viver na terra, você desenvolveu uma conexão com a natureza e que isso também faz uma parte importante de inspirar o que você está fazendo agora e que também traz algumas sensibilidades que estão com você e que são centrales para a forma que você ainda é inspirada pela natureza e que você conecta com pessoas Diz-me um pouco sobre sua história de crescimento e como você está trazendo o que você aprendeu como criança em seu trabalho hoje Foi uma infância e uma adolescência de muita aprendizagem Eu me alfabetizei aos 16 anos E eu sempre brinco que eu cheguei na cidade analfabeta para o mundo letrado Mas eu já era PHD em saber narrativo E porque eu aprendi muito com as populações tradicionais que são os seringueiros das quais eu faço parte E eu tive a felicidade de ter uma avó que era parteira tradicional e um tio que conviveu com os índios dos 12 aos 37 anos que me ensinaram muitas coisas E eu aprendi com eles a fazer metáforas Eu funciono por metáforas E as metáforas da natureza são maravilhosas Quando a gente é capaz de traduzi-las para a linguagem da vida dos humanos Posso falar uma? A minha avó sempre dizia que quando a gente quer fazer alguma coisa importante A gente tem que ser semelhante ao fogo do monturo O monturo geralmente pode ser um conjunto de folhas que estão amontoadas E sai uma pequena fumaça Só que embaixo dessas folhas tem galhos fortes e muita brasa Mas você vê apenas folhas saindo uma pequena fumaça E você, desavisadamente, pode achar que pode apagar aquele fogo com o pé E ao colocar o pé, você vai encontrar uma temperatura altíssima com brasa muito quente E ela dizia, minha filha, seja como o fogo do monturo Pouca fumaça e alta temperatura Não na superfície, mas embaixo Isso foi uma metáfora muito importante Como é que eu traduzi isso? Eu traduzi isso depois, quando eu estava na faculdade de História, na minha graduação De que nós deveríamos ser muito mais do que aquilo que conseguimos parecer E parecer bem menos do que aquilo que de fato somos Você corre o risco de ser uma fraude a ser denunciado Quando você é muito mais daquilo do que aquilo que você parece ser Você é sempre um tesouro a ser revelado Não queira ter o brilho do ouro na superfície Tenha o ouro no interior Isso eu aprendi com a natureza Com o fogo Com a luz Com o fogo Com o fogo Com o fogo Como o fogo O que é a sua relação com Cristo? Chamado Legã, o Legã fala que só é possível amar a si mesmo se antes tivermos amado ao outro. E quando eu li isso, eu pensei, bem, mas isso é uma contradita ao princípio bíblico de que devemos amar ao outro como amamos a nós mesmos. Se só amamos a nós mesmos se antes tivermos amado ao outro, isso é exatamente o contrário do princípio bíblico. E fiquei pensando, pensando, porque eu sou uma apaixonada pela psicanálise, e eu cheguei à conclusão de que é maravilhoso que alguém que não crê diz com tanta profundidade, reafirmando o princípio bíblico. Porque o princípio bíblico começa da seguinte forma, amar a Deus sobre todas as coisas, Deus é o grande outro. E por que amamos esse grande outro? Porque ele nos amou primeiro. E se o amamos, somos capazes de nos amar? Porque temos a semelhança dele. E a semelhança dele é o amor dele em nós. E quando amamos a Deus sobre todas as coisas ao outro, amamos a nós mesmos. E se amamos a nós mesmos, somos capazes de amar ao nosso semelhante. Então, ele está perfeitamente correto. Então, a minha relação com Jesus Cristo é uma relação de amor. Jesus é o ser mais democrático que eu conheço. Ele chega para o cego em Jericó e pergunta para o cego, o que você quer que eu faça para você? Ele era Deus, era o filho de Deus? E as pessoas acham muito estranho, mas por que ele não deu a vista para o cego? Ou por que ele não levou logo o cego direto para o céu? Por que ele pergunta para o cego, o que quer que eu te faça? Porque ele é extremamente democrático. E a escolha teria que ser do cego. E ainda bem que o cego fez a escolha certa. Ele diz, Senhor, que eu veja. Ele não é invasivo. E ele diz, não é por força, nem por violência, é pelo meu espírito. Então, a minha relação com Jesus é essa relação. As pessoas pensam que as pessoas que creem, e às vezes as pessoas que creem, também passam a essa ideia. De que elas são autossuficientes, de que elas são melhores do que as outras, do que as outras são piores do que elas. Mas, pelo contrário, Jesus ensina que nós devemos ser seres completamente democráticos. Porque o livre-arbítrio é um dos maiores presentes que ele deu ao homem. Devemos não ser pessoas vitoladas. E ele diz, através do apóstolo Paulo, Olhai de tudo e retende o bem. Eu não posso limitar o meu olhar, a minha visão do mundo. Eu tenho que olhar de tudo e reter o bem. E é uma escolha minha. A gente pensa que ter fé e ser cristão é ser conservador. Mas o apóstolo Paulo diz, no livro de Romanos, Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. O que nós estamos fazendo hoje, essa revolução, temos que nos transformar pela renovação do entendimento. O entendimento que nós tínhamos do mundo é que ele era infinito nos seus recursos naturais. Hoje nós sabemos que é finito e continuamos sem renovar a nossa ação, mesmo tendo mudado o entendimento. E chega um momento que a gente pensa bem, mas essa visão patriarcal é uma visão da tradição ocidental cristã, que é um atraso para a humanidade. Eu concordo, é um atraso para a humanidade. Mas se você vai ao próprio, às cartas paulinas, você encontra de um judeu praticante ortodoxo, dizendo, e nisso não há judeu nem grego, não há ricos nem pobres, não há macho nem fêmea, porque todos são igualmente filhos de Deus. Outro importante, uma grande diversidade para integrar é o feminino e o masculino. E é maravilhoso que você vê que no Brasil, você tem, de diferentes partes, não só você, não só você, como a presidência do Green Party, como a mulher, mas também, como o presidente, e o prime minister, que você já falou, também, e, 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 como o feminino, A última parte da pergunta é muito interessante. O que é que o feminino pode contribuir com o masculino? Durante milhares de anos as mulheres foram tratadas como incapazes e em menos de um século aprendemos tudo o que os homens fazem, tudo o que eles sabem. E uma grande quantidade de nós estão nos governos, nas empresas, nas academias, no mundo das artes, da espiritualidade, da comunicação, em menos de um século. Para quem ficou durante milhares de anos tratado como incapazes, com raríssimas exceções que foram capazes de passar por pequenas frestas da história. Se aprendemos tão rápido com vocês, é fundamental que aprendam muito rápido conosco. Porque senão, ao invés de equilibrarmos o caminhar civilizatório sobre duas pernas, vamos criar novo desequilíbrio. Porque até agora as mulheres eram uma perna atrofiada da civilização e a civilização mancava apoiada apenas na perna do masculino. É preciso equilibrar e caminhar sobre as duas pernas. E para isso, primeiro, as mulheres têm que se colocarem com a sua contribuição comum o ser feminino que somos, com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de ser, com a nossa forma de agir. Há uma aprendizagem antropológica do que é ser feminino? Há uma aprendizagem antropológica do que é ser masculino? Esses mundos precisam se contactar, se integrar sem eliminar as nossas diferenças. As mulheres, quando elas vão para os espaços de liderança, para os processos, eu digo que elas têm algumas qualidades que são muito importantes. Elas gostam muito mais do consenso do que da disputa. As mulheres, elas têm mais facilidade de dividir a autoria das coisas? As mulheres têm mais facilidade de dividir a realização? As mulheres têm mais facilidade de dividir o reconhecimento daquilo que fazem? Se você olha o estilo masculino, é a disputa, eu convenci, eu fiz, eu aconteceu. As mulheres, elas operam numa frequência que exerce aquela coisa que eu chamo de poder diluído, muitas vezes. Isso é uma contribuição do feminino. E do mesmo jeito que fomos capazes de aprender a sermos objetivos com vocês, a sermos pragmáticas e racionais com vocês, trazem de aprender muito rapidamente a ser sensíveis, a serem intuitivos, a serem horizontais conosco. E vamos equilibrar as tuas pernas da humanidade, desse ser masculino que integra valores do feminino e desse ser feminino que integra valores do masculino. Então, nós temos que também ficar vigiando, porque muitas vezes as mulheres se perdem caricaturando os homens. falando alto, falando grosso, viram uma caricatura. Nós não precisamos fazer isso. E os homens também não precisam se caricaturar para terem esses valores, essas formas que aprendemos uns com os outros. Eu vejo a relação masculino com o feminino como um espaço de troca. Só é possível a troca na diferença, mas troca é troca. Não é uma exclusão, não é algo que se repele. É algo que metaboliza esse encontro para gerar um produto, uma qualidade de relação, uma qualidade de interação, talvez muito diferente de tudo isso que tivemos até hoje. quando a humanidade nega a sua metade. Somos 7 bilhões de pessoas, imagine. Se tivéssemos ainda hoje 3 bilhões e meio de pessoas tratadas como incapazes, querem saber como é que vocês iam nos alimentar, querem saber como é que vocês iam nos carregar. Isso não era sustentável. Do ponto de vista ético, do ponto de vista econômico, social, cultural, e principalmente do ponto de vista da inteligência. Do ponto de vista econômico, global, pegando como é que você tem! O que é um grupo de pessoas que é desregardado, é um grupo de pessoas, pessoas que não vivem, como você fez, na natureza, em natureza, away from oficial civilizações, ou aqueles que vivem na parte da pirâmide. E, ainda, nós sabemos que, de estar com pessoas assim, e você é um deles, mas há outros que não tiveram suas oportunidades e suas desenvolvidas, nós sabemos que, de estar com essas pessoas, há também uma riqueza de conhecimento sobre a vida, e há uma necessidade de integrar todo mundo em sociedade. Então, o que nós aprendemos de pessoas que são desregardados em nossa civilização, porque elas perdem de status social, ou elas perdem de educação, elas perdem de participação formal na sociedade mainstream. Eu gostei muito do que você falou, de que eles têm uma riqueza de vida. Ser capaz de viver e ainda se sentirem felizes, na maioria das vezes, em situações tão extremas, de ausência de atendimento de necessidades básicas, isso é uma riqueza impressionante. As pessoas simples, as pessoas pobres, as pessoas da floresta, os índios, eles têm conhecimentos associados à realidade que vivem. Eles têm uma coisa fundamental que nós perdemos com os nossos confortos, que é a rusticidade. eles são muito fortes para aguentar o tranco das adversidades que nós mesmos criamos. E nós somos extremamente frágeis para aguentar essas adversidades. Acho que uma coisa que a gente tinha que aprender com eles era como fazemos para preservar em nós também um pouco dessa rusticidade. No sentido, entende rusticidade? A rusticidade das plantas. Uma planta geneticamente modificada é mais vulnerável ao frio, é mais vulnerável à seca, é mais vulnerável a uma planta rústica. A gente tem muito mais força para extrair a última gota d'água que ela pode extrair para continuar viva. Essas pessoas são assim parecidas. Elas têm uma riqueza de vida que precisamos aprender com elas. E eu acho que a crise climática, a crise econômica, ambiental, social, tudo isso que está acontecendo no mundo, essa crise civilizatória, vai inverter um outro paradigma. Eu acho que não é como fazemos para integrá-los a nós. É como fazemos para nos integrar a eles. É como fazemos para nos integrar a eles. Se achamos que nós somos o paradigma, que nós somos o melhor estágio da humanidade e ao qual eles devem ser integrados, talvez isso esconda e camufle a crítica que devemos fazer a nós mesmos de que isso que somos é as custas do prejuízo da própria dignidade dessas pessoas em vários lugares do mundo, em prejuízo do uso de grande quantidade de recursos naturais para enriquecer as poucos em prejuízo de muito. E se nós formos verificar quantos problemas criamos para sermos isso que somos? Somos seres muito frágeis. Seríamos capazes de ser felizes morando em uma favela? Seríamos capazes de ser felizes não tendo médico na hora que desejamos para atender as nossas necessidades? Seríamos capazes de ser felizes sem as marcas que compramos para ostentar nossos status? Eu acho que nós não precisamos integrar neles essas coisas tão frágeis que temos. Talvez tenhamos que integrar a nós as coisas tão poderosas que têm, que é a capacidade, essa riqueza de vida de ser feliz mesmo na diversidade. E eu não estou reivindicando que eles continuem pobres. E nem estou reivindicando que fiquemos pobres como eles. Eu só estou reivindicando que aprendamos com eles essa riqueza de espírito que eu acho que talvez não tivéssemos. porque não estamos treinados para isso. Estamos treinados e adaptados para o conforto. E olha que eu quero vida plena, vida em abundância para todas as pessoas. O problema é que alguns se sentem mais pessoas do que os outros. e como alguns se comportam como se fossem cidadãos, seres humanos de primeira classe, conseguem conviver com outros que ficam desprovidos das condições mínimas materiais para viver como se fossem seres humanos de segunda classe. Isso acontece em relação a pessoas dentro do mesmo país. E isso acontece em relação a países. e isso acontece em relação a regiões inteiras. É só olharmos parte da África, da América Latina, da Ásia e de vários lugares do mundo. Eu sempre digo que nos comovemos com as atrocidades do passado. Nos sentimos mais pobres porque não temos mais como trocar com civilizações inteiras que desapareceram. No entanto, nós temos só no Brasil cerca de 220 povos que falam 180 línguas. e sentimos saudade dos maias, dos incas, dos aztecas, admiramos sua cosmovisão, seus artefatos, sua engenharia, sua arquitetura e não nos importamos com aqueles que ainda temos entre nós. A pobreza da humanidade é ser cega para o seu tempo. E sendo cega para aquilo que precisa enxergar no seu tempo, não é capaz de estar presente mesmo quando não existe mais no tempo vindouro. No Brasil, quando os portugueses chegaram aqui, eram 5 milhões de índios. Vieram 12 mil portugueses. Hoje somos 200 milhões de pessoas. e apenas 700 mil índios. Eliminamos um milhão a cada século. E eu digo eliminamos porque eliminamos como raça humana. Ou tratamos isso como um problema nosso, da raça humana, da condição humana, como diz Hannah Arendt. Ou nós vamos achar que isso foi um problema só dos europeus? Não foi. O problema é que não somos capazes de respeitar aqueles que, como diz Freud, gozam diferente de nós. O homem não suporta o gozo diferente do seu. É por isso que as pessoas se incomodam com os que creem, porque eles gozam a alegria de um Deus que não tem como ser conhecido. É por isso que as pessoas se incomodam e querem eliminar os índios e eliminaram boa parte dos negros da África porque não eram capazes de compreender o seu gozo, porque eles eram capazes de gozar diferente do seu. Temos que aprender que existem diferenças que nos enriquecem nessa troca de múltiplos gozos dessa condição humana que é diversa e que, ao mesmo tempo, tão igual. Porque o que nos faz igual é sermos humanos. O nosso site www.globalleadership.tv O nosso site www.globalleadership.tv você vai encontrar outras fotos, outros dialogos com líderes de inovadoras do mundo e também as práticas que ajudam eles e as organizações para mudar de inspiração para a verdadeira mudança. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto